No último domingo, foram realizadas manifestações em várias cidades brasileiras. Ao contrário de outros momentos, Mossoró ficou de fora das manifestações. Os movimentos de direita aqui da cidade não quiseram se integrar às ações que foram às ruas, defender a Lava Jato e dizendo-se combater a corrupção. O movimento, o MBL em Mossoró, mostra que está perdendo foco, está se enfraquecendo com essa atitude de se omitir das ações do movimento nacional, que, diga-se de passagem, tem uma ação contraditória. Afinal de contas, se fosse ainda nos tempos do PT, teríamos um fora Dilma. Como nos tempos do PMDB, o MBL anda um pouco mais paciente, não teve fora Temer, embora tenhamos acompanhado tudo o que está acontecendo com um governo que, em pouco mais de seis meses, já viu cair mais de cinco ministros.